Música Fala Do Youtube Progamesbr Não Sejam todos bem vindos a Mais um beijo É isso mesmo E estamos ouvindo o barulho The Hunter Smoker morreu Estou com um convidado Muito, muito legal Ele é Henrique, se apresenta aí E aí galera Bem-vindo a mais um vídeo de Last Friday É nóis Galera, não é estranho Se minha voz sair fina no vídeo, tá Não é estranho, porque minha voz não é fina Essa bosta de microfone que é um lixo Ok Como vocês viram, eu tô com um headset novo Então, eu acho que tá melhor Vamos começar então A gente já deu uma começada Ai, caramba Eu vou abaixar o som aqui Ai, Hunter, é que isso Options, áudio Ah, que nossa Ok Acho que eu tinha que engrossar um pouco Ai, caramba Nossa, já veio Nossa, matei ele de De pé de cabra Lol Ah, aqui você saiu, né E fez a chacina aqui Ai, arrancou o braço Bom, pessoal Aqui Esse mapa É o Atrium Que eu queria falar E ele basicamente é pegar as gasolinas Olha lá, pegar as gasolinas Ó, esses pontos brancos São três E encher no carro E eu acho que dá no pé, né Eu tô varando aqui o vidro e matando os zumbis que tão lá em cima Não é isso? Não é isso? Pegar o carro e sair voado? É Basicamente isso E aí a gente consegue terminar Vamos dizer essa missão Já temos um aqui Ó, vamos ficar todos reunidos Pra que consigamos defender um ao zumbis Vamos lá, vamos lá Vamos pegar lá Vem aqui, ó Galera, esse mapa é muito difícil Vocês não tem noção, não É o mais difícil Porque É A gente passando esse mapa Aqui a gente vai pra uma nova campanha Isso Então ele é o quarto Vamos dizer assim Que é o hotel As streets Que são as ruas Pega uma que eu pego outra E O shopping Que a gente já gravou, né E Acho que já já tá postado no canal Vamos descer e vamos recarregar logo Ai, caralho Ih, tem nego subindo aqui, ó Vamos recarregar logo Ai, ó Os negros já começam a subir aqui E é violenta essa bagaça Peraí aqui Pra cá Vem pra cá Vem pra cá Pra cá Já tem mais, ó É É Boa, boa Nossa O nosso objetivo é ficar reunido O quanto mais reunido, melhor Porque aí a gente se organiza, então Não vai ocorrer problemas Puta, tinha duas automáticas lá, né Lol, é mesmo Pega aí e joga lá embaixo essa Já peguei Jesus, man Eu amo essa frase Jesus, man Vamos descer lá embaixo e vamos carregar de novo Olha aqui A negada aqui, mano Vamos, vamos Desce, desce comigo Vamos Peraí Ai, cai aqui Cara, não faz isso Bem, todo mundo tem que ficar junto Lembra? Eu falei É bom que a gente pega essa bagaça aqui Eu tô atacando Eu tô atacando Eu tô atacando em cima do telhado Pega lá do outro lado Lá tem também, cara Puta, a smoke aqui, ó Me puxando Dá pra alguém me ajudar? Ninguém tá te ajudando, não? Não, não Eu tô aqui morrendo Uou Ai, muito obrigado Que tão colocando fogo em mim Eu tô no meio de um Tô no meio de um incêndio aqui Nossa, Hunter É tanque aqui Morri Ajuda ele, filha da puta Ah, os caras não ajudam Mas não é mais o que é isso Ninguém ajuda, velho Olha lá Os umbis Pusando aqui Vou dar uma ajudinha aqui Vai pra lá, tanque E olha que a gente tá no easy, hein, galera Só avisando Estamos no easy Galera, acho que eu vou solar o tanque sozinho, galera Ah, o Ellis é um vacabundo Não ajuda em merda nenhum Olha, bora recarregando logo aqui, ó Pega os que estão mais perto Ali um vai dar no cover do outro pra colocar Nossa, ai Nossa, que porra Vai logo, Ellis Olha aqui, os bichos aqui Nossa senhora Vocês não tem noção Como é difícil fazer isso Não tem noção Ai, caramba Ai, 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 ai Galera, tem um pernê longo cheio no meu saco aqui, galera Caramba Mata logo ele Meu Deus, mas que merda Esses bichirretas, cara Nossa, mano, e como O KUAT é burro Seu inútil Idiota Galera, não se assustem se vocês ouvir o barulho De tapa Porque tem uns pernê longa aqui me rodeando e enchendo a porra do meu saco Ainda mais que aqui tá calor, meu Lota Falta cinco, velho Falta cinco Vamos conseguir logo esses cinco E eu tô indo atrás da cinco Eu tô atrás de você Olha lá, os burros ficam lá embaixo Lá Da bunda Olha o smoker safado Ó, eu Você pega e eu dou cover Vai, vai, vai Joga lá embaixo Loguei Tem mais aqui no andar de baixo Eu sei, eu sei Eu vou carregar Olha lá Ninguém aqui pra carregar comigo, velho O mais foder Eu tô aqui no andar de baixo Ah, mano, eu tô falando Tem que ficar junto, gente Isso não vai dar merda ainda, isso Cai aí no andar de baixo É só você cair no andar de baixo pra cair Puta que eu parei Um hunter aqui Olha, ó Eu falei, ia dar merda Mano, eu falei pra vocês virem, velho Eu tô indo, eu tô indo Olha eu aqui Pode cair no andar de baixo Pode cair no andar de baixo Não acontece nada Puta merda Preciso de vida Olha aqui Vai, 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 vai Dá vida aí, dá vida aí Já usei a minha mouse Olha, agora que começa a negar Vamos descer e vamos Ah não, ah não, velho Eu odeio o tanque E eu não tô aguentando correr, filho Hum Quase fiquei cagada Ô, tá incrível Me ajuda aqui Eu tô sozinha aqui, velho Mano, eu não tô aguentando correr Tô com 11 de vida Não, eu quero pios Boa Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, caramba Ai, caramba Tô tomando umas pios aqui Boa Tô com 98 de vida Só que no vermelho Mais aqui Ai, droga Puta, tá criminente Ah, perdeu gasolina, mano Perdi, mano Eu tava atirando no bicho lá Falta 3 só Será que a gente consegue? A gente tentou gravar esse vídeo 4 vezes E deu feio total Ai, 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 me ajuda, me ajuda Rápido, rapido Não Mata eles, mata eles Eu vou pegando lá Ah, bummer, meu Tá cagado? Tô Onde tem gasolina? Olha, ó Pega uma aqui, eu pego outra Aqui, ó Não tô vendo Achei Rápido Bora eles, bora eles Ai, eu dropei Pega, pega, pega Não dá muito zumbi Bora, bora, bora 10, 11 12, com essa daí Falta só uma Tá lá, é Só uma Ai Eu vou pegar ela Coloca rápido Me ajuda lá em cima Calma, eu tô colocando aqui Coloquei, falta mais uma Vamos comigo lá em cima Puta, lotou de que em mim? Puta, charger Cadê você? Tô na escada Tá, a gente tem que ir pra ali, ó Pra lá, pra baixo Como a gente vai pra lá Pera aí Aqui, ó Aqui, ó Vem aqui Onde tem? Oh, smoke, velho Não tem Ali, velho É lá Ai, me ajuda Me ajuda Me ajuda, me ajuda Dá couve Só faltou só mais uma De onde que tá? Tá lá Naquele lado lá Eu tô vendo aqui Ah, eu também Me dá couve Me dá couve Rápido, rápido Ai, ai, tá quase Peguei Peguei, peguei Ai, dropei lá embaixo Vai Desce, desce Vou cair lá embaixo Cair Pera aqui, boomer Ai, tanque, tanque Eu tô cagado Eu tô cagado Tô cagado Ai, Jesus Eu vou pôr Ai, Jesus Eu vou pôr Ai, eu tô pôr Tô colocando Vem rápido Vem aqui embaixo Rápido Ai, eu tô cagado Eu tô aqui embaixo Ah, eu tô cagado De novo O que que a gente faz aqui? Agora eu gosto de ficar aqui Perto do carro Esperando todo mundo Aê, conseguimos Boa Nossa Aê, galera Você foi bom Escaparam Yes That's 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 Center Uuuuh Olha lá Dezesseito minutos Nossa Nossa Usei três kits de vida Usei três analgésicos Olha lá Fui cagado três vezes Melquins Nossa Bom, galera A gente fica por aqui A gente fica por aqui Se vocês gostaram do vídeo Clica no gostei Atena os favoritos aí Porque conseguimos Zerar esta campanha, né Estou aqui no começo E falou Até o próximo vídeo Tchau Dá tchau Dá tchau aí de novo Tchau 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 Tchau